A série teve um impacto duradouro na comédia de observação, e influenciou gerações de comediantes os episódios muitas vezes, começavam com cenas aparentemente desconexas, que se entrelaçavam no final, demonstrando a habilidade dos escritores em conectar enredos o grupo de amigos muitas vezes, demonstrava um nível surpreendente de egoísmo e indiferença, o que adicionava um elemento cômico à série e muitos aspectos da série, foram baseados na experiência pessoal de Jerry Seinfeld como comédia.